A Fundafeng sempre me atendeu nas horas que eu precisei. Eu e a minha família, nós tínhamos uma dívida de gratidão com a Fundafeng. Nós fomos, ao longo do tempo, assistidos inúmeras vezes e muitíssimo bem assistidos. Era devido, por mim, também servir a Fundafeng. Então foi um desafio que eu aceitei, mas no sentido de gratidão do que qualquer vaidade, qualquer outro sentimento. Eu fui convidada, na época, pelo candidato a presidente da Fundafeng, a assumir a Fundafeng. Eu ainda estava, na verdade, eu ainda trabalhava, eu não era aposentada, eu estava ativa na Secretaria da Fazenda. E era, assim, uma experiência totalmente nova para mim. Integrar a diretoria me trouxe a oportunidade de melhor visualizar e entender a complexidade, a responsabilidade e a relevância do compartilhamento do trabalho em equipe. Hoje, ninguém consegue trabalhar sozinho. Lá para 2014, eu me aposentei, então eu podia oferecer um pouco mais de tempo. Porque a Fundafeng é nossa, a Fundafeng é minha, a Fundafeng é do beneficiário. Nós, todos nós, nos juntamos em um grupo e resolvemos cuidar uns dos outros com a saúde. A nossa primeira preocupação, quando chegamos, foi o que a gente poderia fazer para dar uma melhor estruturação do nosso plano. E com o nosso planejamento estratégico, a gente pôde manter uma rota de atendimento, de execução dos nossos planejamentos. Mas a gente tem um desafio muito grande lá, porque você está lidando com vidas, com a saúde, que são os bens mais preciosos da pessoa. A gente tem pensado muito na Fundafeng daqui para frente. E essa é a colaboração que a gente pode dar, né? Dar o que tem da gente, o que a gente conhece e o que a gente busca conhecer para trazer para a Fundafeng. Cada dia que passa, a tecnologia da medicina evolui e a Fundafeng evolui junto. Então a gente busca oferecer o melhor para o nosso associado. Eu não vejo outro caminho senão brilhantilo. A Fundafeng vai brilhar. A Fundafeng já é brilhante. Esse pessoal que está conosco lá, eles atuam super motivados e felizes no ambiente de trabalho. E, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior patrimônio. São pessoas que a gente sente, a gente vê que estão trabalhando felizes. Então é um aprendizado que eu acho que todo mundo, eu falo com meus colegas, eu acho que todo mundo tem que passar, embora a gente acabe casando com a Fundafeng. Mas eu acho que a renovação é boa, porque eu acho que cada um que entra só faz ela crescer e reenriquece mais o trabalho. Eu luto para que os meus filhos tenham os mesmos atendimentos e que, se possível, meus netos e bisnetos, e que a Fundafeng fica perene por muitos anos. Tem que lembrar que nós também somos beneficiários, então a gente faz o possível e o impossível para que isso seja bem feito. O nosso foco é beneficiários. E beneficiários não está longe, não. Os beneficiários somos nós, os beneficiários são os funcionários, os beneficiários são os donos do plano. Então nós trabalhamos para isso. Essa é a satisfação que a Fundafeng traz para a gente. É a gente poder falar assim, eu estou fazendo alguma coisa. Eu gostaria de convocar a todos os beneficiários a conhecer melhor a Fundafeng. E o beneficiário, após esse conhecimento todo, se quiser conversar com a gente, vai ser um prazer. Gostaríamos muito de receber a quem estiver interessado em participar da próxima eleição ou da administração da Fundafeng. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.